Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff, e galera eu estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês de Minecraft. Hoje a gente vai fazer um mapa de dropper, que é um mapa onde a gente cai e tem que sobreviver. É bem complicado, é bem difícil, mas é divertido. Então... Chief? Oi. Nitro? Estou dançando aqui com essa moça aqui ó, bonita. Eu queria falar uma coisa para vocês. O que? Que vença o melhor. Então gente, é agora, tem que entrar em alguma dessas portinhas aqui. Na verdade tem uma, duas, três, quatro, cinco... Tem cinco do outro lado, né Edu? Então tem dez portinhas e a gente tem que passar por tudo isso sem morrer. É bem complicado, mas não é possível. 3, 2, 1 e fui. Caramba. Eu fui também, meu Deus do céu. Vem, 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 fica aqui ó, fica aqui. Eita, é a natureza, verdade Nitro. Onde estava escrito? Na tela assim? Eu não percebi. Ai meu Deus do céu! Caramba! Meu Deus do céu! Ah, já achei a água, achei a água. Caramba! É difícil, é difícil. É difícil, mano. Não, é natureza. Não é difícil. Não é prédio. Não é prédio não, velho. É. Clique no botão. Mano, olha isso! Eita, achei a água! Caramba, como que a gente vai pular naquela água, velho? Então... É aqui, tem que vir aqui pelo cantinho, ó. Se liga, ó. Se liga, se liga no mestre. Ô Tiff, você tem que avisar quando apertar o botão, né? Meu Deus do céu. Nossa Tiff, você é muito pilantra, mano. Você aperta o botão e não avisa. Desculpa. Edu, Edu, pera um segundo. E se a gente apertar o botão e ficar no canto aqui? Será que dá? Vai sim, mano. Mano, tem uma árvore na frente. Passei. Sério? Passei. Passou. Só que uma caiu agora, velho. Ô mano, eu sempre sofro nesses mapas, sabe? Ô Nitro também, ele não passou. Quer dizer, eu passei. É que tá bugado aqui. Vocês tão vendo tudo bugado aí. Onde fica, Nitro? Onde que fica aqui, ó? É mais ou menos um pouquinho... Do lado dessa casa aqui, essa casa vermelha. Tá ligado? Sei lá, parece que eu não voo. Como não? Você não voa, né? Você cai, amigo. É, eu não sei explicar, mas tipo, parece que eu não tô indo bem. É muito difícil. Meu Deus do céu. Vai, aperta o botão. Meu Deus do céu. Gente. Aqui, ó. Aqui é onde que eu tô, galera. Vai, isso. Ah, mano. Eu morri, eu bati ali e caí. Você acredita? Ô, eu não descobri nenhum segredo ainda, te juro. Tipo, eu tô aqui brisando. Eu acho que não tem segredo não. Eu acho que é só você pular, meu amor. Deve ter um segredo sim, não é possível. Edu? Hã? Você tá vendo a abelha? Como é? Foi quase. Foi quase, velho. Eu tô vendo a abelha. O que que tem, Tiff? Então, é embaixo da abelha. Eu tô, tipo, de frente pra água. Se cai na minha frente, você cai na água. Tá. Eu dei aquela batidinha na testa, assim, sabe? Foi bem complicado. Tira a parte que eu falei pra vocês que é divertido que... Tá ficando chato já. É divertido. Mano... Não vai, velho. É divertido pra ele porque ele passou de primeira, né? É, porque ele passou de primeira não, né? Porque ele cagou ali. Porque ele não... Ele nem sabe como que ele fez isso. Rapaz, eu sou o mestre daqui do Dead Dropper. Ah, tá bom. Tá bom. Foi quase. Foi quase. Calma, calma. Calma, calma. Sério. Posso chorar? Não dá TV pro Tiff. Não é melhor, não? Não, não. É uma honra. É uma honra que a gente deve ter seguido. Eu tô chorando ali no canto, o Nitro. Porque a gente não vai conseguir. Eu tô achando isso. Vai, vai. Não, dessa vez a gente consegue. Eu tenho certeza. Não, eu tô sentindo. Eu também. Eu tô sentindo que vocês conseguem. Ele fez oceano a todo. Eu acho que eu tô ligado, Tiff. Isso aí não valeu, Tiff. Pô. Ah, não, não. Isso aí não valeu, cara. Ô, Edu. Gente, café com leite. Eu tô vendo isso. Ah, eu tô vendo também. Não, mas eu acho que ele caiu na cagada, o Nitro. Eu acho que ele não sabe o que tá fazendo, não. Na próxima aqui ele vai errar. Onde que é a próxima? Também não sei, velho. Eu acho que a gente tem que apertar alguma coisa. Pera aí. Onde será que é agora? Sério? Tem que puxar um botão agora? Meu Deus. Isso aqui é double, isso aqui. É double, é double criatividade aqui, ó. Calma aí, tem um buraco ali. O buraco tava aqui já? Cadê? Tem uma casa aqui, velho. É, eu caí a toa aqui, desculpa. Não deu certo. Não deu certo. Você não consegue subir? Você não consegue subir. Eita! Eu deitei bem aqui pro Tiff e o Tiff tá numa casa. Eu tô numa casa. Mano, será que é aqui? Onde que eu tô? Será que tem um parkour aqui, ó? Oh, então deve ser aí. Não, se tem parkour eu tenho certeza que é aí. É de você. Não, não é que não. Ih. Velho. Onde que a gente tá? A gente tá na natureza. Calma, mas será que é? Será que não tem que ativar esse portal aqui não? Será que não tem que ativar esse portal aqui não? Espera aí, botão... Ah, aqui. In the house. Ah, tem coisa. Tem checkpoints. Checkpoints não. É... Dica. No, no, no livrinho. Ah, eu não tinha pegado de vinho. Eu deixei... Teve um... In the house. Uma coisa. A dica. Entendi. A dica é in the house. Yes. É dentro da house então. Tem um baú aqui. Você pegou o baú daqui? Ah, não é baú. É botão. Será que é esse botão aqui? Não é esse botão aqui não. Entra todos os botão aí, Edu. Calma aí, deixa eu... Hum... Nossa, vai que... Achei, achei. Achou? Achei, tá aqui escondido. Lá, aperta aí. Eu só não sei como eu vou apertar ele, né? Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Você tá me empurrando? Boa, boa. Boa, boa. Cadê o segundo... Aqui, ó. Abriu isso aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Level 3, Natal. Natal. Papai não tinha o verde ali. Olha esse aqui, é bonito. Tá, tá, vai lá. Eu quero saber onde que é a água, primeiro... Ah não, você tá de brincadeira com a minha casa. Meu Deus! É impossível isso aqui, gente. É impossível. É isso, meninão. Meu Deus! Você viu isso, Edu? Já vi que eu tô caindo pro lado errado. Já vi que eu tô caindo pro lado errado. Aqui, ó. Eu nem sei onde que tá a água, velho. Mano, tem um monte, velho! Meu Deus do céu! Tá tudo cheio de neve, essa neve tudo mata! Ah, não acredito. Já vi, já vi, já vi. Tá do lado de uma casinha, tá do lado de uma casinha. Vem pra cá, segue o baile, segue o baile aqui, ó. Segue o baile aqui, ó. Só vai, só vai, só vai. Vem pra cá, vem pra cá. Ó, vem pro cantinho aqui. Ai, não deu. Não deu. Meu Deus do céu, é muito difícil! Hummm, acho que eu já... Boa, Edu. E é engraçado que esse daqui é tipo nível 2, tá ligado? Imagina o nível 10. Nossa, deve ser horrível. Até agora eu não achei a água. Eu achei a água, tá tipo do lado da casinha, tipo muito perto da casinha. Mas, mano, é impossível passar aqui. Não, tem mil águas, tem mil águas, só que é só um bloquinho de água. Eu acho que é lã, hein? Hã? Eu acho que é lã, né? Ah, eu vi onde que tá, eu tô vendo aqui, ó. Quando eu morri, eu tô vendo onde que tá. Tá ali pertinho. Mano, Jesus, é muito difícil de fazer esse negócio. Ah, eu vi também. Como que a gente vai chegar ali, Tiffy? Meu Deus, velho, não. A chance da gente cair naquele negócio é de 1%. Edu, a gente conseguir ganhar esse negócio aqui é só um milagre de Natal mesmo. Vamos lá. Ó, lá no começo tava escrito criador... Eu quase consegui, mas aonde que é a água que eu não consegui? Eu caí lá embaixo, mas a água eu não achei não. Eu quase consegui, eu caí lá embaixo, mas tipo, não tinha água. Não, eu cheguei até o embaixo, só que eu não achei água. O chão poderia ser tipo, tudo de água, né? Seria muito mais fácil, né? É verdade. Tipo assim, pensa que é neve, tá ligado? Derreteu, ué. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Vou deixar uma coisa mais interessante. Vamos fazer assim, ó. Se a gente conseguir... Vamos colocar aqui, ó. Water, water. Water bucket. Se a gente conseguir, a gente pega um water bucket e coloca ali no chão. Sacou? Certo, vai. Não vai ter uma chance só. É o MLG, vamos lá, vamos lá. Ai! MLG eu sou bom, hein? Uou! Uou! Nossa, mano! Mano, eu fiz o MLG! Muito louco! Eita! kö não! O time tá passeiro, filho da mãe! Ele colocou o balde agora em cima, né? Ele é maluco! Não, não não! Isso aí não vale! producersção daqui, mano! Mano, peraí! Deixa eu ver onde que tava a água? Velho. Não é possível que a gente tivesse que cair nesse negócio aqui. Não foi pra querer, mas tá usando, né, safado? Tá, ó, o Tiff já usou. Tiff, olha aqui, olha aqui onde que a gente ia cair, mano. Mano, é impossível isso aqui, velho. Olha isso. Eu tô com o meu balde ainda, então, querendo ou não, eu tenho a chance, eu tenho a... Como que eu digo? Eu posso usar ele ainda. Se o Nito conseguir cair ali pra pegar o balde dele, talvez ele fosse assim, né? PEGUEI! Ah, droga. Calma aí, eu usei de novo sem querer, mas eu vou pegar agora. Peguei, pronto? Boa, moleque, boa, boa. Não vou ler o do Nito, mas fazer o quê, né? Cadê o livrinho, Tiff? Tá aqui o livrinho, foi o que eu passei aqui. Boa. É pra seguir a lanterna, cadê a lanterna? Lanterna do mar? Alguma coisinha? Ah, não, não é isso. É a lanterna aqueles farol, tá ligado? Pera, pera, pera aí. A gente tá no level 2? É. Aqui, ó. Isso aqui que é o farol. É pra seguir os farol. Cadê? É isso aqui, eu acho que é isso aqui que é o farol. Quer dizer, é o que parece, né? Hã? Aqueles farol que ilumina, tá ligado? Eu não sei se é isso daqui, mas tá falando, siga a lanterna. Ou será que é esses blocos de ouro? A lanterna do mar aqui, ó. Esses negócios branco aqui. Cadê? Branco? Aqui, ó. Tiff, tá aqui, ó. Tiff, vem e me segue. Aqui, ó. Tá vendo esses blocos aqui? Deu aqui nessa casa. Pera, tá falando pra... Aqui, ó. Tem um botão aqui. Pegou? Beleza então, Tiff. Beleza. Qual que é agora o próximo? É deserto! Ah... Deserto. Eu não vou nem usar meu bloco agora. Quero ver onde que ela vai cair. Deserto vai ser fácil, tenho certeza. Ah, não... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu. Eu fiz a MLG, você conta? No chão? No chão? Chãozinho? É, no chão. Aqui. Conta então, conta então. Conta então. Eu achei a... Aí a gente vai vir, tá ligado? Aí ele começa... Eu consegui fazer MLG também, Edu! Aí eu duvido, mano. Não é possível que só eu não consiga. Ah, tipo, não toca aqui, mano. Mano... Nossa, é muito difícil, Edu. Tu não tem ideia. OUH! Que foi quase! Eu não cliquei, senão eu teria conseguido. Não, eu vi... O pior é que esse daqui é mais fácil que o da neve, né? É, mas o da neve foi difícil, hein? Pelo amor de Deus, tava nevando. Ah, e fiz merda aqui, mano. Hum... O quê? Eu destruí o botão. Quebra! Vai ter que quebrar o vidro. É o único jeito. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. É a água descendo ali. Mano do céu, não tô... Sério. Ó Edu, se você quiser, a gente coloca um pouquinho mais de água aqui, ó. Relaxa que eu vou fazer aqui agora, ó. Tô vendo. Mano, é mó difícil. Fiz aquela lá muito bonita, mano. Eu acho que eu atrapalhei um pouco o Edu, porque... Ah, eu fiz na minha mesmo, não foi nem na sua. Eu fiz na minha. Eu fui ninja aqui agora, fi. Fui ninja. Tá. Tá, mas... Peraí. Era pra gente pular aqui, nessa aguinha? É. Mano, isso aqui é injusto, velho. Esse... Esse... Esse negócio aqui é injusto. Não tem problema não. Ó, encontre os golden blocks, ó. Tem ali um golden... Calizeden. Ih, tem mais ali? O que é dentro aqui, Edu? Ih! Nossa, aqui é o reino de ouro, meu Deus do céu. Misericórdia. Tá aqui então o botão em algum lugar, né? Ah, já achei, já achei. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver antes. Tiff é um profissional. Tiff é muito profissional mesmo. Aqui, aqui, ó. Aperte aí. Ih, não é esse o botão, mas... Congratulations. Beleza. Eu ligo medo, bud. Que que é isso? Um banheiro? É. É. Ô, louco. Tá, essa aqui é um pouco melhor, porque tá dando pra ver onde que tá a água, não tá? Ah, já tô vendo, já tô vendo. É aqui, nossa. É um banheiro, mano. Ih, não é não. Cadê a água, mano? Não dá pra falar na banheira? Não, pula lá, na verdade. Velho, cadê a água? Não sei bem. Eu vou me arriscar aqui. Deixa eu tirar as nuvens, velho. Ó, tem um sushi aqui no meio ali. Ah, não tem água, Edu. Eu já entendi já. E o que? Tá vendo? Tem uma teia ali, ó. Dá pra você pular na teia aqui, ó. Será? Ah, pulei. Ah, tem um slime. Ele tem um slime ali embaixo, gente. Ali, ó. Se você for ver ali, ó. O slime. O bloco de slime. Tá vendo? Ah, então vamos tentar fazer. Tem um balde de água, Tiff. É. É o bloco de slime. Ou dá pra cair na privada. Deixa eu ver. Mas o bloco de slime também funciona. Cadê? Tô vendo, tô vendo. Você conseguiu, Edu? Consegui. Ah, mano. Eu pulei de volta e não valeu. Cadê o bloco de slime? Eu nem tô vendo. Não, aí tem que pular aqui de cima. É, você quer pular ali também. Não, esse é fácil, esse é fácil. Esse é fácil. Vou cair na privada. Consegui, consegui, consegui. Consegui. Cair na privada. Ah, moleque. Ah, esse aqui é até facinho, né? Calma aí. Mas ele tá fácil, tá fácil. Comparado com os outros, fi. Isso aqui ó, moleza, moleza. Moleza mesmo. Ah, moleque. Nossa, o que eu tô fazendo de errado aqui? Deixa eu ver. Ó, não pode ir de shift, tá Edu? Porque senão o shift ele quebra o slime. Tipo, não que quebra, ele perde o efeito. Não, tá. Eu tô tentando, mas tipo, tá bem difícil. Minha vida aqui tá... Beleza, hein? O pior é que você, toda vez, cai bem no cantinho. Tem que cair bem no meinho. Opa, opa. Vai, vai. Uou! Fui. Caramba, moleque. Tá, a gente tá no level 4, é isso? Isso. É só no lixo, no lixo. Ah, o lixo aqui do lado, ó. Nossa, eu sou muito gringo, né, gente? Meu Deus. Cadê o lixo? Lá em cima, Edu. Ah, tá. Tem uma escada aqui, ó. Vocês não conseguiam, ó. Tem uma escada aqui embaixo. Cadê? Aqui, aqui na frente, aqui ó. Sim, mas como que a gente pula aí? Aqui, Edu. Assim, Edu. Descensa. Se liga. Vai dar certo, Edu. Vai dar certo, Edu. Não tive! Nossa senhora, eu pensei que você... Errou. Tem um botão aqui, ó. Pode apertar? Chief, dá-me água. Não é a sua, não. É a minha, essa. Ih, e agora? Eu tomo o cuidado pra não molhar o botão e ele quebrar, hein, gente? Toma cuidado que ele tá aqui, ó. Tô vendo ele aqui. Aqui, ó. Pode apertar? Pode apertar? Vai, aperta logo, entendeu? Pera, 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 pera. Foi, foi. Apertei. Tá, número cinco. Tá aqui. Rainbow. Arco-íris. Arco-íris. Nossa, esse é o melhor, hein. Esse é o melhor. Esse aqui, todo mundo adora. Ah, não. Mas porque também ele é muito bonito. Meu Deus do céu. Ele é bonito, mas ele... Mas é fácil, é fácil, é fácil. Dá pra gente fazer. É fácil, é fácil. É muito legal esse aqui, porque é fácil. Ai, ei, 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 ei. Ai, não, velho. Mano, tem hora que você tá indo certinho no meio, mas tipo, você não tá indo certinho. Sim, mano. É agora, hein. Ah, isso aqui é o segredo. É só você mirar a seta. Se a seta estiver certo, você tá certo. Faz sentido. Ih. Deu errado ali. Deu errado ali. Não faz sentido coisa nenhuma. Ai. Ah, ele clicou com o balde. Eu cliquei com o balde, desculpa. Relaxa que estamos indo aqui, ó. Calma aí, calma aí. Quase. Mano, é muito difícil. Eita, agora eu facilitei. Será que tem que ficar parado? Você fez? O que eu já fiz? Ele colocou água debaixo. Ah, beleza. Ele tenta fazer o... Ele tenta fazer o MLG dele, bruto. Legal, né? Que vocês colocam pra vocês a água e tira o meu, né? Vamos lá, vamos lá. Pronto, Edu. Aqui tem muita água pra você. Boa. Tá, onde que tá de treco? É o level 5. Tá em cima do nitro aí, ó. Vou dar uma cabeçada nele aqui, ó. Cabeçada boa. Congratulation. Beleza. Agora a gente tá indo aqui pro sexto, né? Certo. Qual que é o sexto? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele é... Ah, ele é o espaço! Ah, eu tenho no meu teclado. Eu também tenho. Não é esse espaço, é o astronauta, gente. Eita, Jesus. Achei a água. Achei a água. Cadê a água? Tá na terra. Tá na terra. Fechou, fechou. Menos mal. Ah, então tá mais fácil então, né? Não tá tão difícil assim, não? Hum, tem um negócio da nave ali que tá pegando na nossa perna, hein? Uhum. Eu tô batendo meu dedinho mindinho ali. Tá complicado. Mano, tem um satélite ali. Quem colocou o satélite ali? É? Pra que satélite? Ixi. Joga fora isso aí, meu Deus. Pra que satélite? Quem precisa de internet, né? É. Não, não. Pera aí, deixa esse satélite aí. Deixa isso aí. Calma aí, calma aí. Mano, sério que vocês conseguiram? Não. Mas vou conseguir agora. Cê liga, ó. Eu percebi que tem duas águas, né? É duas águas ou o Tiff colocou outra? É duas águas. É duas águas. É duas águas. Mas tipo, as duas não tá servindo pra bossa, não tá conseguindo nem passar. Não conseguiu nem passar nenhuma. Imagina a segunda. Uou, alguém fez MLG aqui e deu certo que enrolei. Então ó, estamos indo aqui. Opa, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Boa! Meu MLG salvou a vida de todo mundo. Ela é aqui mesmo? Vai ter que fazer powercourt, pai. Não, não é fácil subir aqui. Nem desci? Não, mas talvez o botão está per... Deixa eu ver. Número 5, vamos ver. Ah, 6. É, tipo, volte para a terra. É. Não, o que está escrito? Volte... Não, é o 6. É fácil. Ela falou que é fácil. É o 6? É o 6, não é? Então... É. Tem um parkour na terra. Que parkour está na terra que eu não vi? Aqui, ó. Tem um... Aqui atrás, aqui. Eu estou indo aí. Ui... Peraí o da tibia, não tive que eu não ia ficar assim. Ih, você não sabe entrar na terra não, velho? Eu não vi não. Ah, tá! Era só entrar na terra. Nossa, que simples. Eu falei. Peraí. Vamos lá? Vamos lá? Cadê? Onde está os nossos negócios aqui? Oxe. Aqui, dá para pular? Dá para pular. Não está fazendo o parkour todo. Deve estar perto do parkour. A gente nem sabe. Tá ligado? Está lá no começo, a gente não viu. Tá ligado? Faça o parkour. Eu estou vendo agora. Estou vendo agora. Vai, Nito. Chief! O que aconteceu? Achei. O Chief, ele me derrubou. Eu estava ali de boa. Achei. Achei. Aperta, Chief. Vou apertar? Apertei. Fechou. 7. 7. Não, não. É o 8. Eu não sei o que é isso aqui não, Edu. Under the Sea. É tipo... Não sei. Embaixo da água. Embaixo da água. É 7? Ah, é embaixo do mar. É embaixo do mar. Caramba, tá cheio de polvo ali. Só vai, galera. Tem um golfinho. Cara, esse mapa aqui é muito bonito. Pelo amor de Deus. Ah, eu achei. Eu achei. Achei também. Jesus amado, como a gente vai descer naquilo, mano? Tem na direita que é mais fácil aqui, galera. Hã? Ah, passei. Não é possível. Na direita é mais fácil. Vem pela direita. Calma, calma. Ah, eu vi. É isso mesmo. Eu vi. É muito mais fácil. É pra pegar e confundir sua mente. É. Very easy. Very easy. Tem um problema aí que tem umas algas marinhas assim, parando ali no meio do negócio. Mas, tipo... Tirando isso... Tem umas águas viva, não é? Águas viva. Águas viva. Ah, mano. Tem uns blocos de vidro ali. Eu nem tinha visto. É água viva. Nossa, que horror. Que raiva da água viva. Ah, mano. Eu odeio a água viva. Tentei fazer a minha lixa ali, não deu certo, não. Não deu muito certo ali. Nossa senhora. Deu pra perceber mesmo. E só vi eu caindo ali, tipo, de boa, assim. Suave, na nave. Opa. Peguei caindo uma água. Como que, ó? Eu sei que é do nitro, mas... O que vale é a intenção, né? Mano, é muito difícil, velho. É muito difícil. Gente, a gente... A gente teve que pegar esse balde aí, porque senão a gente ia ficar horas aqui nesse negócio. E ia ficar bem chato, mas... Pelo amor de Deus, que negócio difícil. Depois vocês tentam fazer na casa de vocês aí. Como que é o nome desse mapa aqui mesmo? Esqueci o nome? É... É... The Dropper... Final... Final X. The Dropper on the Table. The Dropper on the Table. Sei mesmo. Tá, vamos ver. Onde que tá aqui o nosso negócio. Número 7, né? É... Olhe para o diamante... O bloco de diamante. Achei o bloco de diamante. Eu consegui passar. No final... Depois de 40 anos eu passei aqui. Conseguiu? Consegui. Tudo bem. Tá, cadê o bloco de diamante? Não tô vendo. Tá aqui, tá aqui. Na minha frente, ó. Tá embaixo, no chão? Não, aqui ó. Olha aqui pra mim. Tá vendo ali, ó? Tem um treco ali, ó. Eu não tô com você. Quem tá com você é o Nitro. Não, velho. Eu não... Cadê? Cadê vocês? Aqui, ó. Edu, você tá vendo eu aqui? Cadê o Edu? Tô vendo. Aqui, tá me vendo, né Edu? Tô vendo. Nossa, o Nitro já tá lá, velho. É, eu sou o louco do parkour aqui. Não tá ligado, Edu? Tchum. Tchum. Contra o botão aqui. Pode apertar? Aperta, 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 aperta. Uou! Beleza, número oito, né? Tem dez. Quase no final, ó. Ah, a gente é o melhor de todos. É uma cidade. Misericordia. Ah, não. Ah, não. Tem um prédio. Ferrou. Deixa eu tirar essas nuvens aqui. Eu não tô conseguindo ver, Manu. Você lembra de que tinha uma nuvem? É... Options, video settings, e aí no details. Depende. Clodes. Off. Boa. Ah, tem um bloco invisível. Tá, galera. Não. É legal que tem um apartamento na frente. Isso que é engraçado. Não, é um prédio gigante, né? Não, achei, achei. Ah, eu acho que eu entendi. Tem que passar no meio dessa ponte aqui. Sim. Só que a ponte tá bugada pra mim. Não tá... Aí, velho, eu entendi agora. Ah, aquela ponte ali tá de gelo? Não. Tem que passar no meio dela. Aquele buraquinho ali? É. Tá vendo? Vai ter um buraco... Um buraco falando de cruz? Eu acho que não é esse daí, não. Acho que não precisa passar disso aí, não. É, não. Eu acho que precisa sim. Aqui, Edu. Aqui, Edu. Aqui, Edu. Pera, deixa eu... Vai, vai. De novo, que eu vou ver. Ó, se liga. Ó. Bem ali onde o nível tá indo, ó. Não, na verdade é aqui, ó. Passe aí. Nossa, eu sou muito bom. Não, parou. Parou. Tá de brincadeira. Eu tive que conseguir o passar e eu não passei. Você tá usando? Eu passei também. Não sei se é porque essa água que era de vocês. Eu coloquei a água. Eu coloquei a água sem querer. Ah, tá. Eu pensei que era aquilo ali. Caramba, eu tinha... Era bem aqui. Era bem aqui. Era bem aqui. Só sem vir reto. Mano, eu sou muito bom pra falar. Meu Deus, você é bom mesmo, cara. Porque eu não tô conseguindo nada desde aqui. Eu só tô tipo... Só tô vendo só o que tá acontecendo. É, tá acontecendo alguma coisa. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá. Número 8, vamos lá. Procure a... Rua Street... A Anvil... Que? Anvil Street looks good? Acho que fez de aqui, né? Ah, Anvil Street é o nome da rua. Então, tipo... Anvil Street parece muito bom. Tá escrito, né? Então, tipo... Essa rua, assim, parece muito boa. Tá falando isso. Acho que é aqui, não? Deixa eu ver. Cara, eu não consegui passar até agora. Posso dar TP? Eu caí na sua água. Eu sei. Não, pior. Você conseguiu cair na minha água, e eu mesmo não consegui cair na minha água. Ah, consegui. Edu. Oi. Que, Edu? Onde? Ih, o cego, hein? Tava de cor, assim. Nem vi, entendeu? Então... Ai, agora vai ser bonito, hein? Meu Deus do céu. Ai, Django, eu odeio os Django, sério. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Achei. Tá na direita. Eu... Também consegui ver ali o negócio. Pô, o Tiff é o maior inexpert no negócio, né? Ah, não. Engraçado que o Tiff tem miopia e a gente não consegue enxergar. Eu tô de óculos. Ah, então deixa a queda, então. Pô, tem umas vinhas ali que ajudam, velho. Mo... Então, escrevi. Você bate na... Você perde? Não. Ajuda. As vinhas dá pra pular na vinha. Tá zoando. Ah, não. Então é bom. Pera aí. Calma aí. Aí diminui a velocidade, né? Mano do céu. Sério, sério. É muito difícil. Ai! Ah, eu coloquei água sem querer, mas só que não deu muito certo, não. Eu vou usar só água de novo. Tô aproveitando a minha água toda vez. O legal é que tipo, eu uso água, mas você não consegue usar a sua, né? Beleza. Ih! Cara, eu quase consegui. Eu coloquei uma água muito boa, hein? Cara, eu quase consegui. Você plantou uma água, né? Quem quiser uma água ali, galera? Plantei uma água ali, ó. Daquele jeito. Gostei da água. Senão não ia conseguir passar, não. E eu lembro... Já saquei o bug do negócio ali. Tinha que segurar na vinha um shift. Entendeu? Eu dou só com o negócio. Tem que esperar o nitro botar a água. Tem que esperar o nitro botar a água ou tive que passar. Aí já funciona o negócio. Aí dá certo. Tá, tá falando... Corra da TNT. Ih! Que TNT? Aí começa a correr uma TNT atrás do... Tá ligado? Ah, tem uma TNT aqui, ó. Tem TNT aqui, ó. Pra correr dela? Como assim? Então corra nela, entendeu? Tipo... Um TNT. Ali, ó. Tem outra aqui. Ah! Será que é pra seguir ela? É, tem um baú. Não tem nada. Tô correndo da TNT! Nossa! Eu tô com medo! Tem outra? Tem mais aqui. TNT Run. Aqui, ó. Onde? Onde? É, na verdade não. Não é não. Ué! Ué, não é. Ué. Calma. Ah, é verdade. Aqui tem TNT Room. É o quarto da TNT. Será que é aqui pra ter um botão? Pode ser. Eu tô andando aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Mas tipo, não tá encontrando nada. Também não. Também não. É, o nome do negócio é pra ter um TNT Room, né? Então, obviamente, é aqui sim. Só pode, né? É ali. Então, tipo, o nome do quarto da TNT Room? Ah, é Room, não Run. É tipo... Aqui, ó. É aqui dentro. Ah, não é Run? Ah, é quarto da TNT mesmo. É quarto, é verdade. Meu Deus. Agora eu tô vestindo muito boa agora. Ah, encontrei um botão, encontrei um botão. Aperta, aperta, aperta. Vou apertar, apertei. Já apertei. Boa. Ultimo, mano. Ultimo, velho. Vamos lá, Halloween. Esse aqui deve ser um pesadelo. Pum, pum. Literalmente. MLG. MLG. Passei. Edu, deixa eu falar. Dessa vez que eu não vou te salvar não, Edu. Porque eu não tenho balde. Você não tem balde? Então eu vou te salvar, Edu. Ah, então tá bom, então. Ô, o Tiff fez MLG. Por isso que ele passou. Oi, que safado! Não, o Tiff fez um oceano Atlântico ali. Isso que ele fez, né? Não fez MLG não. Aproveita que tem água aqui embaixo, hein, galera. Ô, Tiff, se quiser colocar ali em cima pra nós, né? Nada é contra, sabe? Nada? Nada é contra. Mano... Tá, tá. Tô tentando entender aqui. Onde que é o original? Tipo... O negócio original de cair, entendeu? Eu tô tentando... Ah, tu acha que o Tiff... Eu pensei, ué, mas o Tiff não conseguiu? Conseguiu da MLG. Isso que ele conseguiu, safado. Longe de mim. Ah, minha água ficou lá. Minha água ficou lá. Ah, então... Vai me salvar. Olha o tom de água também, mano. Tá bom, velho. Na verdade... Ô, louco, velho. Quanta água aqui. Ah, não. Ele caiu. Ele errou a água. Ele errou a água, velho. Ele errou a água. Não, Edu. Eu sou burro sim ou com certeza? Com certeza. Ai, não, amigo. Eu errei de novo. Você não deixou. Tá, onde que é que agora? Não sei. Tem que usar a dica. Deixa eu usar a dica. Olha para os olhos da abóbora. Nossa! Que coisa. Cadê os olhos da abóbora? Acho que tá lá em cima, não? Será? Deixa eu subir aqui. Deixa eu dar tempo em você. Tem muitas abóboras aqui. Ou será que é essa abóbora aqui? Tem uma abóbora aqui. Tô subindo aqui, amigo. Tô subindo aqui também com você. Cadê? Olha, tem uma abóbora ali. Aqui que eu vou... Caramba, não, não, não. Gente, se for ver cada uma abóbora vai ficar aqui um ano. Porque tá toda cheia de abóbora aqui. Não, não. O olho da abóbora. Aqui, não é? Nossa, tem um olho da abóbora em específico? Aqui. Hum. Meu Deus do céu. Cadê? Não tem nada aqui. Eu tenho dove aqui em baixo aqui? Cadê aí? Mas aqui em baixo. Hum, eu não sei. Deixa eu ver... Tem um cara que jogou o livro até aqui no chão, falou dane isso, hein? Jogar esse livro aqui no chão mesmo. Está aí, tiff. Não. Tá, primeiro a gente tem que achar lugar que era para... Achei. Achou? Botão? Não, não sei se tem um botão, mas tem um olho ali, ó. Mas todas, abóbora tem um olho... Não olha aqui Tiff, olha lá pra cima Ah, mas como vai subir lá velho? Talvez era pra cair lá né, a gente roubou e veio aqui pra baixo Não, você tá brincando, como que a gente vai chegar até ali? Espera, é lá mesmo velho A nossa trapaça não ajudou não Não dá pra saber né Tiff Cara que dá, pera aí Dá pra saber sim, vamos ver se dá pra saber isso aqui Faz pelo menos justo, é o final Eu só quero ver se é aqui, entendeu? Eu e o Edu é bem justo né Edu, fala pra ele É a gente nem... Achei onde tem que cair Nossa senhora Tô até suando aqui Tive que ficar mais fácil Era aqui embaixo Era aqui embaixo mesmo? Aqui ó, uma abóbora, top Ai, cadê o olho dela? Mas tem botão no olho dela? Tem É pra ter né? É, pelo menos, tipo assim, se não tem é pra ter Mano, muito estranho isso Não... Onde era pra cair Tiff? Aqui ó, a água aqui ó Certo Certo Aquela abóbora ali Tem uma outra abóbora aqui Olhe nos olhos da abóbora Pode ser... Então, esse look Pode ser tipo de olhar, mas pode ser de procurar também né? É, ó, eu olhei na... olho daquela abóbora não tinha nada, entendeu? Não sei agora Vai que é outra abóbora também né? Não tem nada também Esse mapa tá confuso Não é, muito confuso Tem outra abóbora aqui na frente Não bastava o TheDropper já Que tava complicando tudo já Agora esse aqui... Acho que ele tá trollando a gente hein? Também acho Será que é aqui? Tem... Não tem nada aqui A gente tá sendo velho trollead Não é possível Não é possível Meu Deus do céu Como que isso chegou a acontecer? Meu Deus Não, o Duro aqui tem muita abóbora Os caras aqui que a gente encontra Nenhum olho da abóbora Mas que olho? Mano, vou voar Tô voando já, oxi Vou voar também Tô voando já Muito obrigado Tive atrapassado aqui, mas... Já que eu tive... já atrapassou já mesmo né? Não é aqui nesse olho Calma aí que... Calma aí que... Não, é que o Duro... Como é que ia cair aqui? Onde que é o vendedor MLG que eu não entendi? É ali embaixo Calma Mano... É trollagem isso, não é possível Só pode É trollagem isso Tipo, último não pode Tinha conseguido Não é possível Ué Será que é aqui dentro? Crê aqui Cadê um hack agora pra gente achar o botão Mentira que é aqui Eu vou te chover Ou não Não é que não Eu acho Ah Aqui é dentro da abóbora Você quebrou ou você entrou? Tava aberto... na verdade eu quebrei Ah, então não é aqui Tava aberto ali, que eu acabei de quebrar Ah, então não é aqui, tive Abriu quando eu tentei entrar, entendeu? Tipo assim, abriu A minha mão, entendeu? Mano... Ó, tem outro bolho aqui A lógica é ser bem perto de onde eu fiz a MLG O Duro que é onde eu fiz é o verdadeiro Lá embaixo, lá embaixo Tipo, não tem nada lá Esse mapa tá trollando Ele tá trollando Replicado Oh, oh Caramba Você percebeu uma coisa Tipo assim, o Tiff foi o melhor que o cara que criou o mapa Por que? Olha ali, tipo, o Tiff morreu 41 vezes O dono morreu 59 É óbvio que o Tiff foi a MLG e o dono não É verdade É verdade O dono fez na raça E a gente morreu 80 Isso daí é normal Isso daí todo mundo faz zangang É super tranquilo Deixa eu ficar um prodígio Prodígio Velho, esse mapa tá trollando Eu acho que acabou já Tipo assim, acabou já fiz todos os níveis já Que que isso velho? Eu liguei mod 3 aqui pra ver se eu acho algum command block Aaaaah achei Encontrou? Mas não tem botão? Ué? Mas não tem botão aqui Aqui era o olho dela É ó, tem um monte de command block aqui Calma aí, vamos fazer o seguinte A gente pega um botão Isso O mapa tava trollando nós Não, isso daí foi trollagem mesmo Isso daí foi trollagem mano Isso daí foi trollagem mano Isso daí foi trollagem Mas pelo menos a gente conseguiu né Esse mapa tá merecendo meu Tiff Tá merecendo esse mapa Eu vou fazer esse mapa velho Eu vou explodir tudo esse mapa aqui Eu vou explodir tudo esse mapa aqui É pegar aqui ó A gente tá tirando o canal It's my face Toma Ó Agora tá feito já Tá feito já Se vingamos dele Pronto Mapa difícil mano Pelo amor de Deus Mas o TheDrop que eu gostava de Raimon É os mais legalzinhos Por causa disso Sabia? Porque eles não tem esses negócio aí E ficar trollando a turma né É, ficar trollando o truque chato isso Mas jogou certinho o negócio Nem usou água É? Foi mó do bem Tá gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Quem gostou já sabe Deixa um like aí pra nós E eu tô indo embora gente Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau